A ONU NÉ! Meu amigo Néi! Ah, alguma ideia? Ah, alguma afinação aqui não? Boa, né? Não porque é bom, né? É... Ó, tava pensando no seguinte, cara... É... Tem algumas longas coisas nesse tema, claro, né? A gente explorou de uma forma de... De uma maneira de você misturar a natureza Com amor, com paixão Você falar... Fazendo um trocadilho, a cooperação Da natureza, só aquela pessoa que a gente ama Que você apaixonou, né? Acho muito bacana! Qual a ideia que você tem? Pensei Guarani, pensei... Dá pra fazer uma toada, por exemplo... Natureza, que beleza Tem a minha flor Guarani, Guarani Vem Guarani, como é que fica? Óleos... Óleos... Pretos, sei lá... Vem Guarani, como é que fica? Uma luta, natureza, que beleza Tem a minha flor Pra cima, vamos ver pra cima Pra cima Pra cima Que beleza Entendi Natureza, que beleza Tem a minha flor É... Direto também acho que vai Natureza, que beleza Tem a minha flor É do menor, né? É do menor, né? É do menor, né? Vamos lá Você vai ver, então, essa lindice Então, seria... Natureza, que beleza Tem a minha flor Tem a minha flor, é É... Mais do mato Mais da planta, né? Natureza, que beleza Tem a minha flor Boa, boa Óleos pretos, olhos verdes Óleos verde escorre do mato Não Não Que mata Óleos verde escorre do mato Me mata Não, não, não Mata Óleos verde escorre da mata Cor da mata Me mata, João Sim Bonita, cheirosa, gostosa Feito... Linda Linda, feita gotas Já viu que as gotas que caem na folha do Nham, né? Sim Fica parecendo prata Você vai lançar o pé, você vai a cabeça Não, ela não vai... Não, ela não vai... Não, eu também tenho uma olhada A gente... Bixei com a folha ali e rolou lá na bolinha, né? Ó... Linda Escreve aí Natureza, que beleza Tem a minha flor Sim Óleos verdes escorre do mato Mas já foi ali Já Foi da mata Então, linda 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 Feito gotas de ovário da manhã Boa, boa Pedem Pedem Pê Pedem Pê Pedem A velozada doce e gosto De hortelã Maçã De maçã, boa Boa, é Pedem Pê Pedem Pê Pê Pedem Pedem A velozada doce e gosto De hortelã De maçã De maçã Boa, é Pele a veludada doce, doce. E a maçã. Agora a gente passa direto pra ela. Tá. Eu pensei assim. Passa pra uma mulher, no caso. Seus cabelos pretos lisos. Né? Rimando, rindo. Seus cabelos pretos lisos, lisos que me atraem. Lisos dela, no caso. É, que me atraem. Como a mata, como a natureza me atrai. Ela atrai a gente, né? Me atraem. Seus cabelos pretos lisos. Né? Seus cabelos pretos lisos, lisos que me atraem. Me atraem. Feito cachoeira. O cabelo, né? Feito cachoeira. Brincadeira. Me extraem. Até já vai. É, né? Vai. Dica, né? Me atraem. Moça, se aceita aí, irmão. Que já vai no... Feito gotas, né? Gotas. Sua, sua seiva, sua essência tem sabor de... Céu. De mel. De mel. Se sabe que seiva dá dois sentidos, né? Dois sentidos. É? É o extrato da... O extrato. Da fuga? É. E seiva do... É. Do beijo. É. Sua seiva, sua essência tem sabor de mel. Então, aí que é o sabor de mel. No caso, não é? Os vejos. Sabo, não é? É, no caso. Fruta. Fruta de vez. Fruta de vez. Fruta de vez, temporânea. Fora do tempo, a coisa que acontece. O que me leva ao céu. Quem me leva ao céu. Quem me leva ao céu. Não é, então. Fruta de vez, temporânea, que me leva ao céu. É o quê? Agora vamos... O quê? Vamos, vamos inteiro até aí. O que faz a natureza de ver? Vamos pôr uma passadinha até aí, pra gente não perder a melodia. Tira a folha pra cá, então, pra mim, conseguir ver. A piscada, hein? Pensa no raspo aí, meu amor. Natureza, que beleza, tem a minha flor. Aí, Igor. Olhos verdes, toda amada, me mata de amor. Linda, feita, todas de ovário e laranja. Mas, aqui, pega a velutada, doce, doce de maçã. Isso. Seus cabelos pretos, lisos, lisos que me agarrem. Feito cachoeira, brinda, me amizade. Sua seiva, sua essência, tem sabor de mel. Flora de vez temporânea, que me leva ao céu. Agora, vamos lá. Agora, tem um detalhe. Ela pode sair em duas versões, masculina e feminina, né? É. Agora? Que vai pra você gravar e pra gente gravar com a mulher, né? É, pra não ficar tão amacelhendo, né? Isso aí, a gente muda, né? Faz de férias, de férias. Agora, é o seguinte. O que banha a natureza? A água é o que dá vida a tudo, né? Sim. Então, vamos retratar o rio, né? Você vê? Seria que poderia ser o tipo da música, a correnteza. Correnteza que me leva aonde o vento vai. Sim. Escreve aqui, né? Correnteza que me leva aonde o vento vai. Água cristalina. Água cristalina, mina. Mina pode ser a própria... Pode ser a água cristalina, né? Mas a ideia era mina. Água cristalina, mina. Como é que é? Correnteza que me leva aonde o vento vai. Você vira na cara e foi. Água cristalina, mina. Que me... Que me... Que me satisfaz. Que me satisfaz. Que me satisfaz. É... Como é que é? Morre e boa. Correnteza que me leva aonde o vento vai. Vai. Satisfaz, né? Que rima, né? Sim. Onde o vento vai. Água cristalina, mina. Que me satisfaz. Em seu leito, em seu leito, em seu... O leito do rio, o peito dela, o colo dela. Em seu peito, leito, que pode ser o leito. Pode ser o leito, pode ser o leito. Em seu leito, eu me deito. Para saber, para ser, para viver. Em seu peito, leito, eu me deito. Para viver. Para viver. Para viver. Para viver. Arrimando com viver. Você. Prazer. Viver. Só pra ser, de você. Fechou. Só pra ser, seu prazer. Não, não, não. De você é melhor. De você. Não. Não. Canta, canta, soa. Ele corta, soa mais rápido. Com certeza que me leva aonde o vento vai. A água cristalina, menina, que me satisfaz. Em seu peito, leito, eu me deito. Para viver. Só pra ser, de você. Sim, é melhor. Só pra ser, de você. Refrão, agora. Vou fazer um refrão para ela. Dali pode ir com o refrão. Um refrão curto. É, e tem o objetivo no sentido da... Bom, correnteza. Então, correnteza é uma coisa que corre, né? Logicamente, né? Que já... O tema da música correnteza pode ser o título. Correnteza pode ser o título, né? É. Isso tem de mente. Eu pensei, quando a gente era moleque, a gente tentava muito enrolar a pedra, a ladeira abaixo, e que ela ia rolando sem saber do que distinto ela ia. Mas eu sabia que ela ia para algum lugar, ia parar em algum lugar. E o rio corta aonde? Pro mar. Sempre é o objetivo deles. Sempre é o objetivo pro mar. E a pedra, a ladeira, o corpo é mágico o tempo inteiro, né? É, o tempo inteiro. É, tem as pedras em conto, né? A melodia é isso, é. Rio que corre pro mar. Olha lá, peraí, né? Tá, peraí. Vamos pra pedra primeiro, vamos pra pedra. Pedra que rola na ladeira. Pedra que cai na ladeira. Pedra que cai na ladeira. Rola a vida inteira. Se sou eu, para te encontrar. Vamos no rio, para o mar. Para te encontrar. É, não é nada de animais, não de passos, nem nada, né? Pra te encontrar. Para só postar nada pro sabiá, cara. Não sabiá aquilo mesmo. Sabiá que canta. Canta triste. Canta alegre. É, porque vai encontrar uma pessoa. Vai encontrar uma recantilha, né? Sabiá que canta alegre. Pedra que cai na ladeira. Rola a vida inteira. Assim sou eu, pra te encontrar. Sabiá é um passarinho muito cantado, mas muito falado. Mas continua sendo a maior maestra de todas as aulas. Sendo o principal, né? Sabiá que canta alegre. Sou o sabiá que canta alegre. Pra te conquistar. Melhor, melhor, melhor isso mesmo. Sou o sabiá que canta alegre. Pra te conquistar. Pra cima também. É, eu achei que não... Sou o sabiá que canta alegre. Sou o sabiá que canta alegre. Pra te conquistar. Agora o rio. Agora o rio. Rio que desce. Rio que corre pro mar. Ah, é. Rio que corre. É, porque vai em direção ao mar, né? É. Rio que corre pro mar. Se nunca se dançar. Assim sou eu. Boa aí. Já puse assim sou eu. Assim sou eu pra te encontrar. É, eu peço o mesmo objetivo da pérola dele, ó. Te encontrar. É. É. Pra encontrar. Só eu pra te encontrar. Pra me... Pra me achar. É em você. Em seu olhar. Em seu olhar. Boa. Me encontrar. Pra me achar. Em seu olhar. Acho que dá, hein? Vamos pro comecinho. Vamos lá. Vamos pro comecinho. Eu vou fazer a segunda, não. Porque não dá muito bem. Nem feito, né? Conceita. Nem seus rapidos também. Não, não é. Não me engano. Acho que eu vou achar a segunda. Agora eu vou sair dele. Sempre pra cima. A sexta é assim. Pode fazer o negócio? E o menor não fica triste. Viu? Você pode pôr a melodinha menor. Tem lugar que a melodinha menor fica triste. Nesse caso, não. Cara, vamos fazer o negócio? Desgravar. Eu tenho certeza que eu não lembro depois. Vamos gravar aqui. Tá. A gente se muda. Quasco. Tá. É, grava. Gravando. Boa. Deixa eu ir. É de edilhar. Isso é de ritmo. Abre o ritmo. Vai entrar só no refrão. Na natureza, que beleza Tem a minha flor Horas verdes, gorda, mata Me mata de amor Linda, feita, gorda De ovário, da manhã Da manhã É assim mesmo, né, cara? Mas nós achamos a boa Agora valeu Não, mas não vai esquecer essa melodia Tem que gravar mesmo Vamos notificar, então, isso é a correnteza Correnteza, por enquanto Eu acho que é correnteza, né, é um bom nome Isso depois vira nome de sancenda, vira nome de... Sensor? Nome de rádio Nome de arte, rádio E arte é bom também Natureza, que beleza Tem a minha flor Olhos verdes, gorda, mata Me mata de amor Linda, feita, gorda De ovário, da manhã Pele, a velha olhada Doce gosto de maçã Seus cabelos pretos, lisos Quisos que me atrai Feito cachoeira, brincadeira Me distrai Sua seita, sua essência Tem sabor de mel Fruta de bestembolama Que me leva ao céu Uma baconhinha de essa Correnteza, que me leva Onde o vento vai Água cristalina Minha, que me satisfaz Em seu peito, leito Eu me deito pra viver Só pra ser De você Pedra que cai na ladeira Roda a vida inteira Assim sou eu pra te encontrar Sou sabiá Sou sabiá Que canta alegre Pra te conquistar Rio que corre pro mar Sem nunca se dançar Assim sou eu pra te encontrar Pra me achar Em seu olhar Aê garoto Vamos ver como é que ficou aqui Isso aí Vamos ver se ganhou Fechou, cara Fechou Não, vamos ver se ganhou Não, não, não 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 Tem que cantar Uma Fátima Leão Uma Jairne Marcião E canta pra fora Com sentimento Força Mereça Tem um café aí Mereça Bebe aí Não tem isso aí Tá mortinho Cafézinho Não tem um café da nossa semana Bacana Ó a bateria dela Não doa aí Né, gente Tá Tá Prega a viola também Viola 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 Uma flauta Uma coisa bem Inocente Mas é mais original Mais acústica É gravar no seu disco É essa aí Beleza Não é É uma linha de mostro Eu posso que não se encontre mais para lá, mas... Tu vendeu pra fora? Cara... Eu corro, eu estou no entro, amor. Não é que você tá perto de nós, não, né? É engraçado, né, cara? A inspiração quando ela vem na vida. Tem moço já leva em tudo, não é? Então, cara, a gente tem pouco tempo que começou a fazer junto... Só a ideia de... Isso é ir rápido, né? Tem muito pouco tempo que nós começamos a compor nós dois. Exatamente. E pra mim parece que tem anos e anos que eu te conheço, cara. A gente combina nas músicas. Isso é importante. Faz uma música tão rápido. Porque essa música aqui foi rápida pra caramba. Até rápido. Você compõe só, também compõe. A gente compõe em parceria. Temos outros parceiros. Sim. Mas tem música também que a gente faz, que, cara, começa de cima e embaixo, né? É até três minutos que você faz. Rapidinho. E tem outros que dá a cana de demora. Ah, essa música foi rápida. Tem música... Eu já fiquei até um mês, assim, entendeu? Procurando ideias pra terminar uma música. E o tanto de música que você começa a saber que tem em nossa carreira. Pois é. Eu tenho um monte de música. E aí tem uma música dessa aí tão rápido. É. Né? É dele. É. Eu gosto disso. É. Essa coisa do... Eu gosto dessas coisas rápidas. Isso pode dar certo. Pode. Não que as outras não vão dar certo. Vamos dizer que as outras demoradas são trabalhadas também. Tem que também dar certo, claro, né? Sim. Sim. Mas quando sai na veia... Matou essa. É. Deus abençoe que a gente faça muita coisa junto. E música de sucesso. E levar muita música com o povo que precisa, né, cara? De bola boa. Tô. E de alegria. Valeu, pastor. Boa. Vou pegar a luz de café ali. Pega lá. Pega um quietinho ali. Isso aqui já esfriou mesmo. Tchau. Tchau, tchau.